Música Jai Suni Mã 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 O que é que Deus te abençoe? O qual é que acontece, Deus fez o deixamento do trabalho com ind factions. Deus fez a commanders como Atulho do youtube e yeah! Eu funcionávamos em medidas de vida, mas fundamentales no estabilismo a razão de金 wird. Obrigado. Ape de vi gaminat elia obai, ape de vi trahasai. Ape de vi gaminatelamsa observemos. Tauro karan, abohan segema ekkama putrayanan nohan seva, anunushyek vidhiyatama meloketeva nao. E adere patan genma indala, eda galile hemma tanam avidagana githil. Abohan sege adere penna la, suoyadane karala, marani negitavala, abohan sege vachanaya kiyala, durruvala vatichcha miniswunga negitavog obohan se. E gaman, me loke, etta karan abita ghatah karanam, Oishwadoshwamini, ena ang abita maga penvan, abita kiyala den, abita monavad karan noane, magge jivite abohan sege laungadina aramunna mokakta, magge khaare mokakta, magge seve mokakta, eda abohan sege kalile evidagana ghiya vage, mamat, me loke, amat anagama ghihiilla puluvaang idihata, abohan sege adhari amotam kiyan, abohan se apita adhari kharanava, dubbala manushya atabohan se adhari kharanava, prashne ek ghatan manushya atabohan se adhari kharanava, e subhaaranchi, loke tama kiyan, abita magge penvan, apay karay apita hoyala den, emhoyala den, abohan sege parundu enanisa, abohan sege suudhi kela khele, prashanthsa veva, mahimaya veva, namaskara veva, gaurava veva, hallelujah, hallelujah, suudhimageshudho shawami, prashanthsa veva, hallelujah, yafanthsa lelayza ini. Yafanthsa lelayza Yafanthsa lelayza noch é mesmo o professor em la saga is o não mais então é rain Amém. 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 Amémi. o que a gente tem a ver não há nada, mas a gente tem que fazer isso, não é isso que a gente tem que fazer isso. Mas como um grande desigualdade, a gente tem que fazer isso, a gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas eu não tenho que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Então, quando temos que tratarmos como um antigo, que é o que fazendo, nós podemos viver por um antigo. Nós podemos ouvir o não-não-não-não-não-sí nãoสa. Nós somos fãs felizes. Nós somos fãs felizes da forma. Nós somos fãs felizes. Nós somos fãs felizes do nosso trabalho. Então, nós somos fãs felizes ao nosso trabalho, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A pessoa não deu a tal e a tal. A pessoa não deu a tal. Ela deu a tal. Então, ela falou assim que ela estava sendo passada. Assim, a pessoa que faz com a vida, com uma pessoa que faz com isso. E pelo menos a pessoa que faz com você. A pessoa tem uma relação com a vida em todos os dias. A pessoa que faz a vida em todos os dias. Se você monta, na verdade, no volta de vídeo. Por que vinha a fazer a pergunta, você deve ter passado sua vida, Ele deve ter conhecido a história nossa vida, Se você deve ter passado sua vida, Ele deve ter acontecido, Já do mundo, E conhecido para a forma nossa vida. Já sabemos que estamos falando sobre isso. Até mais sobre isso, não há diferença para que estamos fazendo isso. Não há đâu. Não há nenhuma perade. Não há uma perade. Não há ninguém que goes em casa, não há uma perade. A vida não tem sempre que estamos em nossa vida, ou o teu corpo, e tudo isso ainda é possível para não ter ficado em casa, sim nega para estar chegando o outro, Então, vamos lá, vamos lá. Gisfitá, é... ... ... ... ... ... ... então você vê que atrassemos os dias e a gente vai ficar em cima. Chathura, Jusupita. Jusupita. Chathura, que é a vida de todos os dias. Quando você vê isso, o que você vê, tem muita coisa. O que você vê, é que você vê a vida de todos os dias. Nós estamos falando que você vive nesse caso. Você sempre pergunta a respeito. Eu não tenho tempo e digo assim, eu não tenho tempo para conseguir se manter o melhor, mas eu não tenho tempo. Eu não estava. Não tenho tempo. Vamos buscar as coisas do direito de entender e não estarei assim. Eu não tenho tempo para conseguir se manter o melhor. Por isso, estamos falando sobre a coisa de se te fazer com os teus. Vamos além das a coisa do que você pode falar. Sim. Isso é o segundo sentido. Por isso, em que você faz objetos em que você faz uma cultura mas e você pode fazer uma cultura, você pode fazer um veneiro, você pode fazer uma cultura, a gifts, que você pode fazer uma cultura. Você pode fazer um attachamento de vida, um souffro de vida ou uma vida, uma vida. Como você pode fazer isso, você pode fazer um akin a vida de vida? Qual é o que você pode fazer para fazer, Olifad? Para as pessoas que vivem em vida, o que você pode fazer? O que você pode fazer para o Brasil? Por isso, você pode fazer um abirahas. Ele seria um abirahas. Como você já sabe, como você sabe, como você sabe, que você consegue saber isso se você sabe, se você sabe que você está sendo um abirahas. Porque uma verdade é igual, não é suficiente pra viver. A verdade é que ela não sabe sobre eles nem suficientes. Para que ela não conhece a gente de carrega, embora não conhece a gente. Quando a gente fala, Deus realmente não conhece a gente o espírito. E essa vida é existence. A vida é ser capaz de ser capaz de ser capazes de ser capazes. onde está. Há que cada vez que você tem, está que todos nós não dejeramos em sino o mesmo. Antes de eu terminar, você diz que não é qualquer coisa. Eles dizem que o que é sempre que o que você tem é, você nunca pode? Você não pode fazer esse livro? Agora, esse mundo não疼 e você não vai fazer. Então, você não consegue vitesse. Não tem tamanho, você não perde. Então, Por isso, a humanidadeастиou oumu e não teve nada. Então, vamos pensar no seu rapido agora. O que está acontecendo no seu rapido? Vamos ver a ver como está no seu rapido. Então, a gente não fez isso. Então, ele falou que não fez isso mesmo. Ele não fez isso. Então, essas pessoas não fizeram muita madeira. Então, a gente falou que tem uma ideia de que eles falam quando estão na colaval. Então, eles falam que eles falam que eles falavam por uma coisa que eles falam. Então, eles falam que eles falam que eles falam muito. Eu falo que era como se eu fosse, porque ela se trata de um homem que escolher uma pessoa. E eu disse que ela era a pessoa que era assim. E então, você não tinha ideia de que as pessoas não tinham consciência. Eu acho que a minha mãe não tinha que falar com isso ou não. E aí Então minha vinha Foi relativamente A vinha Dei creaticado Mão Eu Fiquei Eu Estou Além disso, o que a gente não conhece muito ignorante Mas isso é só um zwarte. Mas o que a gente quer dizer, é muito legal. Quando a gente quer dizer, é um profissional e por exemplo, se for Itsensão aí não se podría dar para uma vida profunda. se eu conseguir algo, se você quiser... se você quer que você tenha uma vida e a vida. Mas é o seu exame. Vocês são pessoas, assim... Porém, são a violão de material em um grande, a parte do corpo se torna pela sua família. Se for não ter uma obra, o que você já não quer dizer a vida não, não tem nada. Que tal coisa do conhecimento é a criatma. Porque ele já está sendo instigado. A vida é uma forma direita do que a vida é um parado. Porém se, houver que se transforma a vida谷 e certamente no existir para a vida. Por isso, se torna de um problema de evolução em uma situação, Mais no mundo é tão difícil. Não é possível. Não é possível. Mas isso é possível. Mas isso era muito bom. Porque eu não estou meia. Eu não estou falando. A gente não vai falar. Vamos ao passo a passo. 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 Então, a gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. E assim, a gente nunca sabe como por vidas de vidas de vidas de vidas, de vidas de vidas, em신os de vidas. em torno de um processo de transporte de traficos. E como isso, isso é. Não existem as coisas. Não existem as coisas. Não há problema. Ela não tem problema. Então, se você não faz isso, se você não faz isso, se você não faz isso. Agora, eu tenho um problema em um humano. Como estamos fazendo o que faz isso? Então, se você não faz isso? O que você sabe,вcê Jesus é para você, Ele não sabe se eu aprendi a ler. O que você sabe? Aí você sabe que você é a melhor vida, como dizemos para isso. Mente com isso. Não é uma coisa que prensa, não é uma coisa que prensa que seja. Mas eu não perdiço o seu corpo. Talvez uma vez que eu fiz uma volta a meia, eu não perdiço a minha vida. Eu não perdiço a minha vida. Tudo bem. Tudo bem. Eu não perdiço a minha vida. Eu não perdiço a minha vida. Eu não perdiço a minha vida. Pois não, a vida não tem mais por isso. Por isso, ninguém não faz mais por isso. Por isso, ninguém fazia isso, não fazia isso. Porque ele não fazia isso. Ele não fazia isso. Se você for a sua vida, você pode fazer isso. Você pode fazer isso em sua vida. E isso é. O que seja, acontece isso de quando tivesse passado com mais alguma coisa que os pais te mais que fosse, mas a gente diz isso, a gente que tem os pais. Então a gente não tem a ideia de que você não precisaria sempre fazer isso. Então a pessoa continua com o que você faz isso, mas o que é que significa que você possui o sábado do seu trabalho com o sábado. Pastor Chahitra, Hoje estou já descobrindo que você estava destacando que você estava precisando de a sua carta. que era um grande. Eu chamo de um grande como a Arima. dans o natural. Em relação a um grande, que era um grande, como é o padre de Homiada, conclua a um grande, que era um grande de seus parceiros. Em Elias, em Qualquer, não tinha nada de dizer que era em um grande. Eu falei que ele tinha um trabalho na P.E.A. e o que ele fez. Por que ele fez uma vida diferente do país? Eu falei que ele não tinha um trabalho diferente. Sim. Eu não tinha um trabalho diferente para mim. Eu não sabia nem que ele tinha um trabalho diferente de todos os outros. O que é o que é a Pidda? A Madravya, o que é a Bavita? O que é o que é a Lama? O que é o que é a Pidda? É isso aí. Em uma vez que o que eu sou a Pau Gita, que eu falo sobre isso, eu vou falar que é uma coisa muito fácil. Nós falamos que não é muito fácil. Não, 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 não. Esse é um livro que vale a pena. Emos lhe disse, hoje é um livro que eu deixo ouvi, mas é um livro que nas pessoas estão entendendo. Uma pessoa, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa correta. Por isso, a pessoa que eu me des encore letrava, mas eu não consigo fazer isso. na verdade, eu não posso ver isso. Se eu dizer, você não pode ver isso, eu perigo e dizer, Como ele nos diz, eu não tenho uma ideia de que os nossos pais estão meimando. Então, o que você disse, se você quiser fazer isso, você não tem nada. Como ele diz, você não tem nada, você não tem nada. Eu não sei. Isso é uma ideia de que você precisa ser um antigo. Isso é um antigo. Mas, você pode ir para a casa, você pode ir para a casa. Você pode ver o que você vê, A gente não lembrando se sentindo muito a pessoa. A gente não sabe se sentindo muito tempo. A gente não sabe se entender muito. A gente sabe que não sabe se sentir um lugar superado com o que a gente tem no mundo. Vamos ver a seguinte coisa. A gente sabe que a gente tem um lugar grande para darma. A gente já faz o que é muito importante, mas não faz parte da forma que a gente faz parte da forma, mas não faz parte da forma. Então, como se você faz parte da forma, a gente faz parte da forma da forma que a gente vive com a prática. Todos eles vivem de si. 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 Na verdade, eles lhe tem. Em gostaria. Nós não lhe lhes tem. Por isso isso é um tenso. Em fala muito tempo do meu trabalho e letras não explicar isso. Eles estão lhe fazendo um professor. Aqui temos que fazer um perro, opinião do ser o ser o ser o ser o ser o ser, de um ser o ser o ser o ser o ser o ser o ser, mas é isso que somos, muito mais assim, mais o ser o ser ser o ser o ser o ser ou o ser o ser do ser, A ser ser doer ser caldo, por ser ser um ser o ser doer ser o ser doer ser. Não é essa o teu do que? Não? Você não precisa ter futuro. E valendo como aquele mausabhava, saque-se de tudo. A partir do nome do nome é o nosso chutebol. Então, não tem nada de ser no nosso chutebol. Não tem nada de ser o dono. Mas não tem nada de ser o dono. Não tem conselheiro, ele não tem ainda de ser o amor de Cristo. NCO ISA. Não водamente. Não vinculam para fazer esse Kisunva. Não se perdi as consciências da Deus. Não se perdi as consciências. Não se perdi as consciências dessa vida. Não deve serirde a legislação como se dizer em que é isso que não só a quem estudar. Não há problema, derrota solucionária. E eles falam sobre isso. Por isso, a gente trabalha com o corpo de que está bem. Então, a gente não viu que ele teve um corpo que está falado. Ele não viu um corpo que está num corpo da vida. Somos, assim, o corpo do que está muito bom ao outro lado Mas, se desculpe, a pessoa se desculpe. Todos nós, nós temos, somos ninguém que está comendo de nada. Assim, ela vai. Mas, o corpo não é ruim. Por isso, não se transforma em uma forma, não se transforma em vida. Mas, digamos, há uma forma de vida, que os momentos de vida são os dharmes, e quando eles se tornarem para que fique em vida, eles se tornarem em vida. Por isso, eles se tornarem a vida. Você não tem uma forma de vida. Se derrubar todos os dias, A gente pode fazer isso porque há uma decisão do mundo, mas é uma pessoa que não existe. Mas o qual é a pessoa que está fazendo isso, eles estão fazendo isso. Se você tem que pensar na verdade no momento como um em que tem uma pessoa que está fazendo isso? Sim, você diz que assim, está fazendo isso, não existe uma pessoa que está fazendo isso. Porque uma pessoa que está fazendo isso, ela não existe uma pessoa que está fazendo isso. Por isso, nós falamos sobre os nossos dharmes, a gente não tem nada de dizer sobre isso. Isso é possível dizer, além seguinte que esseoro dara para-se aduar não há algum, e todas as coisas são dicas que todos sejam, mas cada um meio do mundo não sejam, e o outro do mundo não sejam, como um Dara, Deus não é possível fazer isso, não é possível fazer isso. Nós possível fazer isso para que sejam, não devem ver o que a gente se achar para o mundo, que é isso? Portanto, eu não posso fazer isso. A gente se vê que a gente não sabe isso. Por isso, se não tem muita coisa. Não é isso. Não tem nada, não tem nada que dizer. Mas, para não ter dharmistas, não tem nada que dizer. Porque o mundo do que é esse tipo de dharmes nos anos, a gente não deve ter dharmes, não deve ter dharmes. Não deve ter dharmes, não deve ter dharmes. Não deve ter dharmes. Não é o que isso tornei, mas não parece assim como se você mora em mental, porque eles não meugam. Porque você diz que você diz que você diz que eles queriam em JavaScript, você diz que ele diz que eles querem saber se alguém que seja que tem outro ou 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 outro? Isso é o que eu sei. à própria vida, nós da outra questão. Se eu me ensino sobre ela, Nós temos que ser humilde na vida. Porque Deus não nos salvamos. Fiz como Deus nos viajamos. Por exemplo, nós não nos vamos fazer a lei como um Deus, mas não nos podemos fazer a lei como um Deus. Se ele não nos causa ele como um Deus, ele não nos dá muito bem, Mas não é tão difícil. Não. A vida com essa questão de tudo, que não há dinheiro, ou não há dinheiro, ou há dinheiro, ou não há dinheiro, e não há dinheiro no bíbl no bíblo, Mas é isso que poderia ser a verdade. Não há dúvida mesma coisa se ela serve para o que é. A Dharma é a palavra de Jesus. Eu falo que é a mãe. Eu falo que ela não dê nada. Você pode que você faça mais uma das suas paixas. Você pode que você faça e você pode que você faça. Você não quer que você faça. Não precisa de que você faça. Você não quer que eu faça. Eu tenho que ter que fazer. O que você tem e você tem? Então, é tudo bom. Eu me disse que ele estava mais seguro. Mas o Senhor, quem é o Senhor? Jesus, tem que entender. Agora, ganha da dharma. É isso aí. Não é possível não para cada arma, não para o sentido. Estásse que um problema já deve ter声 ou amanhã, não pode ter conteúdo material, não pode ter conteúdo. Então, se a pessoa quer dizer que ela não fez isso, ela deve ter uma janela também, ela não fez isso. Deve ter момент que ela deve ser mais rápida. Uma grande justita que ela deve ter visto, ela deve ter más e mais porque ela deve ter mais e mais. Então, nós sabemos que há alguns anos de vida, que nós sabemos que nós sabemos que o mundo é um homem que viveu. Então, nós sabemos que o mundo viveu, que viveu, viveu, viveu. Então, nós sabemos que o mundo viveu, viveu. O que é que a gente tem que aprender, é que eles precisam dizer que eles estão a melhorar. Então, todas essas coisas são diferentes, mas elas não podem falar que elas são criatmas, pois elas não têm que pensar em que elas estão criatmas. Para isso, não é uma coisa para todos os dias. Então nós depois de começar a fazer a vida sem dúvida, como se dizer, se pedir um problema para alas e tal como se fosse mais rápida Isso aí nós fizemos o processo de minuto. Então, nós fizemos um erro. E então, a gente não era assim. Então, uma coisa que era mais fácil, mas estivesse em paz. Assim a forma, você sabe que é o que você sabe. Assim, você sabe que você tem um problema de uma coisa que você tem a ser Mas antes de contar as questões no nosso corpo ou seja, nem que um exigente e inglês, não significa que Jesus mová-lo e conhecemos. E aí, um único Deus. Mas nos damos lá para nós. Nós nos percebemos que nos conhecemos. Hamos de um bom viver. Elas geram o que é aquele espírito e o que você conhece. Meu Deus é aquele espírito e o que você não sabe. Amém. 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 Essa é a salasma. Essa é a salasma. Se você não tem a salasma, não tem a salasma. Essa é a salasma. Essa é a salasma e a salasma é sempre a salasma. Essa é a salasma. Então, o que é a salasma? Você disse, que não tem a salasma. Mas, há salasma, o que você não conhece? Então, sim. Você diz, que é uma salasma. Você não está. E aqueles que visitaram, quer dizer que estão indo para o caminho desse mundo Por isso não é aquele que ao vivo. por isso não faz parte do nosso espírito. Então, isso é a hora de se fazer o nosso presente. Seguindomos com a vida em vida, estamos passando a vida em vida. Assim a vida nos passando, estamos passando. Como você escreve aí, esta éramos a minha imagem. A gente não aprende, mas a gente a gente está na casa, dos espíritos, umnichas a gente, a gente fala assim, Você pode fazer uma imagem, você pode fazer uma imagem. A gente tem que fazer uma imagem, se fazemos como jânico muito bom. Então quando falamos, quando lhe voltamos ao mesmo cair, quando ele disse que era tipo Bala, que era essa vida com o corpo? Quando ele falou que foi para a humanidade, que não era tão feliz. a forma de você irá sentir de entender. Por exemplo, se não dissolvem na vida, e a certeza a vida é o que faz. E eu não estou dizendo que nunca ficou nessa vida. Nem no primeiro ano, mas sempre está sucedendo. Então, você disse que tiver certeza de que seu conhecimento foi voltado por trás. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não é Pocagem de Facebook. Você tem One of the rar de rar de rar de rar de rar de rar, A alguma outra parte de rar de rar de rar de rar, Blueida da para vair, mas é uma grande parte de rar de rar, A alguma outra parte de rar de rar de rar, tem uma parte de rar de rar, essa parte de rar de rar de rar de rar, posteriormente a partir da parte, não é uma coisa que as coisas, Mas, para dizer, não. Não, não. Se você quiser se sentir que nos nossos sonhos, nos nossos vidos e viver no final e viver no final. Ele diz que era para inserir. Sim, sim. Mas agora, quando você vive em uma vida, ele vai me dizer que você vive em uma visão, você vai me dizer que você vai me dizer que é uma vida. Ele vai me dizer que isso, você vai me dizer. Isso vai me dizer. Sim, sim. Quando você está na casa, não está na vida, então você está muito preocupado. Por isso, você quer que você tenha descanso, você tenha um tempo, você tenha um dia, um dia, um calendário, então você quer que você tenha um dia para fazer isso, você quer que você tenha um dia muito obrigado. Então, você quer que você tenha um homem, Mas o que os romanosligham a ser? E o que vocês não querem fazer se você tem? O que poderá ir mais rápido, incluindo e viver bem, você pode pensar em que você não pode fazer em que você gostar, em que você gostar, em que você gostar de fazer se você não conseguirá 國ais estavam tentando. Então, eles falam que como um o que aconteceu, eles falam que você não tem nada O que você já aprende? Aprendemos esse momento, o que você já aprende? Ele respondeu, dizemos assim, Jesus disse, você não está em nomeado Jesus. Jesus disse que se mantém no seu estado, Ele disse, como ela falou a Jesus... Como ela falava que elaklava, eu disse assim, você também está em nomeado. Às vezes nos seguidores falava, Eu comecei, eu disse, eu disse assim, Eu disse, você já está em nomeado. O que você está em nomeado? Como é que você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? A gente já tem uma coisa de trabalho, porque a gente já tinha trabalho, porque a gente tinha trabalho, e agora eu estava no coração. A gente não tinha tempo, e quando ela se dava mais pra não, e eu não tinha tempo, eu estava sempre tendo em casa. Mas, como é que a gente não estava? Então, E eu falo que não há uma cidade de um encontro de um encontro de um encontro. Mas como ele disse, um encontro de um encontro que não há mais um encontro. Mas não há mais um encontro, não tinha mais um encontro. Não se derrubir, não tinha mais um encontro. Essa é aática do que a gente encontrou, quando conheço a gente, você quer saber se está lá. Certo. Agora, agora, nós temos que ter uma bala de cão. Agora, a gente tem que ser feliz em que a gente tem que viver. Se o nosso filho vai dar uma bala de cão, ele diz que a gente tem que viver. Então, o que a gente tem que viver assim, a gente sabe que a gente tem que viver. Então, eles falam que eles não são esperadas. Eles dizem que eles não estão esperadas, eles não estão esperadas. por isso não funcionamNETA, ficaram muito altos e fazer esse tipo. O que isso, nós temos que fazer o processo da vida de vida. Que isso nos estamos sendo estudando. Assim, nós nos vamos fazer o processo da vida. Porque nós nos vamos fazer a vida de um bom dia. O que isso? Nós estamos fazendo o tempo do que eu não acho. Agora nós vamos fazer o nosso caminho. sobre isso não é? Iamente o caminho vamos ao Senhor e de Deus, é que o Senhor não é orgulhoso, o dia para mais Cane, é mesmo que a gente não precisásse, como isso é muito importante, a pergunta como alguém tem as personas, a gente tem que falar, se você quiser vir a番組izante, mas, se você quiser vir a番組izante, só a pergunta quando você quiser perguntar, se você quiser ver, é isso que você quiser, você quer dizer a mão em que você quer dizer, Não te preocupo de que eu não tinha certeza. Não te preocupo de que eu não tinha certeza. Não tem certeza. Se você não te preocupa com tanta ação. Depois de você ter que ser capaz de te sentir um perfeito, não te preocupa. Não te preocupa. Você não tem certeza. Você não tem certeza. Você não tem certeza. Porque Jesus diz que este dia arrabe não, não pode deixar o filme, não pode deixar. Então é um grande homem de Deus que Deus se transformou. Jesus disse que Jesus disse que não cuja malha, que não vai ser o cuja malha, que não vai ser o cuja parque, No vamos ver como aquela filma. Por isso não vamos falar de um grande homem em que o um antigo é tudo do que seu pai, o quê, o quê? Ele disse que lhe disse que o homem é seu pai, então, ele disse que o homem era seu pai. Mas tem conta que não existe. Uma pergunta que a gente teve. A gente την disse porque ele foi assim, ''Selha sitti, e nidankar gaye na minha'ma.'' Sitti em hoje, nos nidankarã, e não me hickarã. Então, a gente perguntou, ''Ai, a lei, a lei. O que aconteceu, o que aconteceu, imagine, a lei, ela, a lei. Quando Jesus lhe diz, se você não for de tudo. Há que se lhe diz que precisamos de vida de vida, de sentimento e perdão da vida. Mas isto não pode ter a mente a atenção ainda. Nós vamos aprender a se ver como se fare com essa situação de raja-ruginapuratara, pronto, isso vem avando. Mas se euao no passado, como o que é truqueu? Pando eles tiverem e guardar-raja-ruginapuratara e até a próxima. E assim, o que eu digo, Jesus Cristo em torna a luta-luta de Jesus. Ele é um grande valor, e um grande valor, que eu sou. Assim, eu acho que nós podemos viver com a vida mais infelizmente. Assim, eu acho que isso é verdadeiro. Não, 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 não. Muito bem. Isso é que não há o outro. Nesse momento, você diz tudo o que você acha que ele não quer dizer não é importante. Você quer dizer que você conhece que vou dizer que ele não percebeu que ele não foi a vida. Só que ele não é importante, porque ela não passa a pensar que você pensou bem. Você não sabe que ele não se trouxe a vida. Isso é importante. A gente pode fazer algo assim. Porque a gente pode fazer algo diferente. A gente pode fazer algo diferente. O que é que a gente acha que tem aquela razão. Ou o que ela acha que tem aquela razão durante a vida, que é certo e jaunos. No problema você não acha. Como o que você acha que é que ela acha que é diferente. Não importa que você pega. Porém não importa que você não gosta. Há anos que no mundo acolou o trabalho, nessa vida que já aconteceu, por el momento de que não estava a fazer muito tempo, a gente tinha certeza de que tinha algo que tinha, alguns anos atrás, eles tinham uma pergunta, eles tinham um problema, eles tinham uma talkedinha, eles tinham um problema? Isso é muito importante. Eu não sou a ideia de que nós psicos em Milbôn, pelo menos nós temos. Então a gente já fez isso. Então a gente já fez um passe na hora e ele já fez a casa. Então a gente já fez uma camara do que iria com o que a gente fez. Então a gente já fez uma camara do que a gente fez. A gente já fez uma camara do que o que foi na descrição do que o que foi. Não, 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 não. Não está dramatically 103 004 004 004 004 007 006 007 008 007 004 004 007 008 005 008 57 005ìn. Não tem 복o pegamento das bem. Norte utiliza precisamente nesse versinho do que a eleiçãoegerial da pastor Bryce gu à commono púmán, Se você lhe não pode, não pode ser o quê, porque você lhe tem alguma coisa, sim, você não pode. Mas uma galera que não tem um lugar a minha, que eu estou falando do que é um lugar a sua vida. Estamos lá em que elas estão. Então, vocês vão viver Jesus e possam viver. Sabe said, se você não tem alguma coisa alguma, tem uma palavra a Deus. Há uma coisa esposa e não tem muita coisa. Está certo. Então é igual a nó. Então, eu vou pensar que isso não é melhor. Como eu acredito, nós temos aqui uma boa nossa inteligência. Como eu sei, meu amigo, eu digo que é importante me dizer com alguns movimentos de cultura. Não, 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 não. Eu me sou o melhor. Eu pensei em que há isso. Eu estou corrigindo as coisas. Eu estou coletando até uma voz. Eu sou o pessoal da assista. E isso é muito importante. Eu esta falando sobre uma vida em quem está alas. Eu estou como, ah... A gente aprende a ciúdo. Sa luz dela, o amor. Estar no coração para eles. Sim, isso sim. Eu dico que você conhece o que você conhece o que você conhece o que é isso. tila api amaginicou em uma da outra aqueira da briswamini api ross may amei gv te avance de marcar me calla salco no tula praio giga vanciva kriave nanita de geni and a few balavacarana afortuna ou me franja out of you was in a suit again of a sansa Amém. Amém.